O que é importante, o que foi importante hoje, a vitória é dos jogadores da torcida e a torcida foi fundamental nessa nossa vitória. E sempre foi em 90 minutos e a gente quer o amarecimento dela na próxima terça-feira. Tudo será da mesma forma, desproporcional. A gente espera que ela venha em maior número e ajude a gente a mais um ano de ano. O que é importante é a volta. Até quando o Bruno Numeiragal perdeu o pênalti, o torcedor teve de um lado, em 70 anos. Verdade, Sibério. A torcida hoje foi exemplar. Eu acho que a torcida hoje foi o 12º jogador e foi muito importante nessa nossa vitória. Bem lembrado, quando o Bruno Numeiragal perdeu o pênalti, a torcida não parou de gritar o seu nome e ser divado. E isso foi o que nos levou a essa grande vitória. Alguém mais? Obrigado, Alves. 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 Alves.